Quem estiver matriculado no ProUni no Sisu, aqui está a resposta. O candidato que se inscrever no Sisu também pode se inscrever no ProUni? O candidato inscrito no Sisu pode se inscrever no ProUni, desde que atenda aos critérios do programa. O Sisu e o ProUni são no primeiro semestre de 2019 e usam o Enem 2018 como critério para seleção dos candidatos. É vedado ao estudante usar a bolsa do ProUni e está simultaneamente matriculado em uma instituição de educação superior pública e gratuita. Portanto, quem for selecionado por ambos deve optar por um deles. A pré-seleção em qualquer das chamadas do ProUni é segura ao candidato apenas a expectativa direta à bolsa. condicionada ao seu efetivo usufruto a regular e a participação de aprovação das fases posteriores do processo seletivo, bem como a formação da turma do período letivo inicial do curso. Assim, o estudante pré-selecionado do ProUni somente deve pedir o cancelamento da matrícula da Instituição Educacional Superior Pública e gratuita após a assinatura do termo de concessão de bolsa do ProUni.